O verão é a estação que concentra grande parte da chuva anual prevista para o planeta. Em 2016 não está sendo diferente não. Segundo os especialistas, a novidade é que este ano o fenômeno climático El Ninho está com uma intensidade que não era registrada desde 1997. E assim tem mudado as características básicas da estação. Tempestades e nevascas estão devastando regiões em todo o planeta. No Brasil, as fortes chuvas e até tornados que antes não eram comuns provocam danos, principalmente nas cidades que não estão preparadas para isso. 2016 começou com chuva intensa em todo o país. Em algumas regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os níveis registrados foram maiores que o esperado. E o resultado disso muitas vezes é este aqui. Alagamentos, carros ilhados ou boiando. Gente tentando salvar o que pode. E a pergunta que fica é, de quem é a responsabilidade em casos de fenômenos da natureza? A quem o cidadão deve recorrer para ter os danos ressarcidos? No Distrito Federal, muitos motoristas foram prejudicados com as inundações. Em uma situação assim, para este advogado, a responsabilidade objetiva é do Estado, que pode ser acionado por duas vias. O cidadão pode recorrer ao próprio Estado, solicitar administrativamente essa indenização ou também judicialmente, solicitar que o judiciário analise o fato, veja todos os pontos de vista e, afinal, decida se houve ou não responsabilidade do Estado para a indenização por danos materiais. Já em casos de danos por queda de árvore, por exemplo, a pessoa pode acionar a seguradora do veículo, mas é preciso ter atenção às especificações contratuais. A gente precisa ver efetivamente o que está descrito dentro dessa relação jurídica e altera um pouco a questão do ônus da prova, ou seja, de quem tem que comprovar. Neste caso, em geral, quem precisa comprovar é quem está alegando o dano. E aí vai comprovar se houve efetivamente a culpa ou união daquele outro, daquele outro polo nessa relação jurídica, para que seja responsável por indenizá-lo.